Música 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 Tô obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado É importante saber agradecer A quem me fez bem, a quem me abençoou E ser comigo na hora da alegria ainda dói Meu Deus, meu Deus, me abandonou E abrigo-me a isso ao meu lado Foi isso que eu quero a alegria Obrigado, Senhor, muito obrigado Eu te agradeço, com tanta atenção Tu és meu Deus, meu Salvador Eu te agradeço Eu te agradeço, meu Senhor Eu te agradeço, meu Deus, meu Salvador Eu te agradeço Eu te agradeço, meu Senhor Eu te agradeço, meu Senhor Eu te agradeço, meu amor